Na meia, na barriga e na cueca. Como foi a prisão do homem que tinha 360 mil euros escondidos no corpo ao descer do avião. E no aeroporto de São Paulo voltou a aparecer dinheiro escondido na cueca. Desta vez por um envolvido no escândalo do mensalão que retornava do exterior com mais de 300 mil euros não declarados. A reportagem é de César Trale. Massos e mais massos de notas de 500 euros. E um pouco de cédulas miúdas. Tudo isso somado dá um dinheirão. 361 mil 445 euros. Quase 1 milhão e 200 mil reais. Toda essa grana estava espalhada nas meias, na cintura, na cueca, na pasta de mão deste homem. Enivaldo Quadrado. Velho conhecido do escândalo do mensalão. Enivaldo foi dono de uma corretora de valores que funcionava neste prédio em São Paulo. A bônus Banval abasteceu o esquema de Marcos Valério de acordo com a Procuradoria Geral da República. Dinheiro ilegal foi usado para pagar propina a parlamentares, segundo a denúncia acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. Enivaldo Quadrado é réu no processo do mensalão por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Mas a Polícia Federal não estava atrás dele. Foi preso por acaso numa abordagem de rotina feita por agentes federais que combatem o tráfico de drogas no aeroporto internacional de Cumbica. No saguão do desembarque, Enivaldo acabou confessando aos policiais que carregava 300 mil euros sem registro oficial. Para os auditores da Receita Federal, Enivaldo Quadrado disse que a origem dos recursos foi um empréstimo contraído de um amigo que mora em Portugal. Contou ainda que o dinheiro seria usado na compra de carros para revenda no Brasil. Constatada a entrada irregular de divisas, continua a nota da Receita Federal. A polícia declarou a prisão em flagrante com base no artigo 299 do Código Penal, crime de falsidade ideológica. É que na hora do flagrante, Enivaldo carregava um documento como este, em que dizia a Receita que não trazia ao Brasil mais de 10 mil reais ou o equivalente em moeda estrangeira. A Justiça Federal não atendeu ao pedido de relaxamento de prisão e o passageiro dos 361 mil euros foi levado na tarde desta segunda-feira da carceragem do aeroporto para a cela de um presídio comum em São Paulo. Qual é a origem do dinheiro apreendido? Para quem o senhor ia entregar o dinheiro? O que o senhor ia fazer com esse dinheiro todo? Procurado pelo Jornal da Globo, o advogado Antônio Pitombo diz que só vai falar sobre o caso depois de ter acesso ao inquérito.